Ela é sempre inteiramente inspecionada por um inspetor apropriado, Zé Colmeia. Gatetel, meu queridíssimo amigão, parece que nós temos o que fazer. Vamos averiguar nas cabanas para ver se não deixaram qualquer tipo de guloseimas. O guarda já avisou para não entrarmos na cabana, Zé Colmeia. Isso é verdade, Gatetel, mas o guarda segue o regulamento. Ele espera que nós, criaturas do bosque, interpretemos generosamente as regras imprimidas. Eu espero aqui fora, Zé Colmeia. Mas quem será que morou aqui? Eu já cheguei aqui, mas o armário está vazio e o refrigerador também. Olá, Catatau. Está esperando algum carro, é? Não, não. Senhor Gualda! Você é um amigo fiel e bom, Catatau, mas não adianta. Eu e o Zé Colmeia entrar naquela cabana.